A declaração do Imposto de Renda só começa em março, mas ao meu lado está o professor Fábio Carvalho, ele é professor de finanças e também contador, que vai dar algumas dicas para a gente em relação a essa declaração do ano de 2015. Professor, quem que deve fazer essa declaração do Imposto de Renda que começa agora em março? Quem teve rendimentos tributáveis superior a R$ 26.816,55, os produtores rurais, pessoas físicas, acima de R$ 134.082,40, ou que teve rendimento isento ou não tributável acima de R$ 21.453,24, ou tem ainda patrimônio, imóveis, veículos, ações superior a R$ 300 mil, ou ainda que teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil no ano de 2014. Por que é importante a gente juntar todos esses documentos para fazer a declaração em março? Porque muita gente se perde em relação a esses documentos. Qual que é a importância disso? Muitas vezes, durante o ano, a pessoa comprou bens, terrenos, imóveis, comprou veículos, vendeu veículos, teve despesas médicas com ele ou com seus dependentes, teve despesas com escola, que também são dedutíveis até um certo valor na Declaração de Imposto de Renda, e se durante o ano todo ele não teve o cuidado de tirar cópia desses recibos, desses documentos de transferência de bens, de repente ele não acha, ou até se esquece. E ele esquecendo, ele pode cair na malha fina, que a Receita tem lá uns cruzamentos, principalmente com veículos do Detran, com os imóveis nos cartórios, e às vezes também até deixa de deduzir alguma despesa que ele esquece. De escola, despesa com médico, dentista, psicólogo, hospital, plano de saúde, etc. É isso que eu gostaria que o senhor falasse, em relação às despesas que podem ser restituídas na área da saúde. Há algum limite para isso? Não. Despesa com escola tem, né? Durante esse ano, a despesa com escola, até 3.375,83, né? Despesas com dependentes, 2.156 e 52. Despesa médica não há nenhum limite. Todas as despesas que ele teve com médico, hospital e plano de saúde, ele pode fazer a dedução. É muito provável que se essa dedução atingir, por exemplo, acima de 20, 25% da renda líquida, é muito provável que ele vai cair na malha. Mas aí ele vai lá, leva o recibo ou da cirurgia que ele fez ou que algum dependente fez e aí fica tudo bem. Em relação às empregadas domésticas, como que a pessoa deve fazer para ser restituída? O contribuinte, pessoa física, ele pode abater o valor do INSS pago a empregados domésticos. Até o limite de um salário mínimo para um empregado só e é o valor do INSS. O valor para esse ano está, o máximo, né? Em 1.152,88. É claro, vamos supor que ele tem um piloto de helicóptero que é doméstico, ele tem mordomo, que ele paga 3, 4 mil por mês. Ele só vai poder abater até o valor de um salário mínimo, que o INSS é que dá 1.152,88. Quais são as outras dicas que o senhor dá para quem está nos assistindo, para que a declaração seja feita da forma mais rápida possível e ela possa ser restituída também mais rapidamente? Bom, até o dia 28 de fevereiro, as empresas têm o prazo. As empresas, os servidores públicos, a Prefeitura, o Governo do Estado, a União, o INSS, de soltar o informe de rendimentos, que é uma cópia do DIRF que os órgãos públicos e empresas que remuneram pessoas físicas pelo trabalho, os aposentados também enviam para a receita. Então, aquele informe de rendimento é exatamente o valor que foi enviado para a receita. Bom, as empresas, até o dia 28 de fevereiro, têm esse prazo. Normalmente, a partir de 1º de março, a receita solta o programa gerador da declaração. Então, o que façam o mais rápido possível? Nos primeiros dias, já transmita logo que as primeiras pessoas que entregaram a declaração, a restituição sairá nos primeiros lotes já de cara. Se deixar para a última hora, é muito provável que se lá para o final do ano, nos últimos lotes. O que aconteceu comigo, né? Eu fiquei fazendo a declaração dos outros, né? E entreguei a minha no dia 29 de abril. Minha restituição só saiu lá para novembro do ano passado. Professor, então, muito obrigado pelas informações. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade.